Olá, bonjour, seja muito bem-vindo à nossa nova série no YouTube, Meu Objetivo Quebec. Meu Objetivo Quebec é para você que está namorando com essa ideia de imigrar, trabalhar ou estudar no Quebec. Nesse primeiro episódio, a gente conversa com Luciola Alves, uma enfermeira que estudou na Ecole Quebec em 2013 e que conseguiu uma nova vida no Quebec em 2017. Assista, está cheio de dicas aqui. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. E aí, pode nos contar, a partir do início, como isso começou? Qual é a sua formação acadêmica? O que você estava fazendo no Brasil? E como você se tornou até essa nova vida lá no Quebec? Ok. Eu comecei a minha trajetória em 2013, na verdade, quando eu comecei a fazer uma pesquisa em relação a uma possibilidade de mestrado. Na verdade, no começo, eu não tinha muita intenção de fazer um processo de imigração, sim, fazer um curso. E, a partir desse processo, eu comecei a fazer uma busca em relação às escolas, né? Fiquei um pouco na dúvida em relação se seria a questão do lado inglês ou o lado francês. E logo me decidi pelo lado francês. E, dentro dessa busca, eu encontrei, felizmente, a Ecole Quebec, em 2013, onde eu tive a oportunidade de fazer praticamente todo o curso, né? Todos os módulos, em 2013, 2014. E eu aproveitei também, porque a escola, ela permite muito isso, a questão de você fazer aulas em grupo e fazer aulas individual. Então, eu aproveitei bastante, também, o processo de aulas privê, né? Aulas individuais, para poder desenvolver alguns aspectos do meu francês, que, naquela época, eu queria melhorar. E decidi, então, com todo esse processo de realmente falar, não, não é o mestrado o meu caminho, o meu caminho é realmente a imigração, então, vamos lá, vamos partir para a imigração. E foi o que eu fiz. Então, em 2015, eu consegui dar entrada no meu processo de residência permanente, aqui para Quebec. Esse processo foi um tempo um pouco tumultuado, em relação à questão de histórico de imigração, de processo de imigração e tal. E eu também comecei a sentir uma necessidade muito grande de poder ir um pouco mais rápido para Quebec, mesmo com o meu processo de imigração, minha residência permanente já em processo. E aí, então, eu continuei fazendo o curso na escola, né? Assim, fiz, como eu disse, vários momentos. Eu fiz o módulo, o grupo, aí daqui a pouco eu ficava um pouco mais no individual, voltava para a classe e fui fazendo isso durante todo esse processo. E aí, em 2017, finalmente eu decidi vir para cá, né? Como estudante internacional, aguardando ainda o meu processo de... Ah, então, isso é importante. Você não foi recrutada para, tipo, o Recrutement Santé Quebeco? Não, não. Você achou outro caminho para chegar? Exato. Na verdade, na época não tinha esse caminho ainda, né? É um caminho novo, é um caminho que eu tomei ciência disso faz aproximadamente um ano, eu acredito, que tem um desenvolvimento maior em relação à possibilidade de um recrutamento acelerado, se a gente pode chamar assim, né? Então, dentro desse desse meu caminho, eu acabei vindo fazer um curso, um curso técnico, administrativo, dentro da área médica, o que foi muito bom, porque a minha formação de base, eu sou enfermeira de base, sou graduada em São Paulo, né? Faz alguns anos que eu sou enfermeira, e aí o meu objetivo era continuar na minha carreira como enfermeira aqui no Canadá, precisamente em Quebec. E, então, por conta disso, eu identifiquei a possibilidade, porque como eu já tinha também entrado em contato e feito todo o meu processo pela ordem dos enfermeiros, para conseguir fazer a equivalência do meu diploma, a validação de todo o meu processo, para mim não valia a pena recomeçar um curso de formação na área de suência enfermeira, aqui em Quebec. Então, eu me decidi por um curso rápido, administrativo médico, para que eu pudesse melhorar o meu vocabulário no meio médico e pudesse interagir um pouco já dentro dessa área. Então, em 2017, eu acabei chegando aqui como estudante internacional, mas já com o meu processo em fase de finalização, minha residência permanente. Eu comecei a fazer esse curso e, paralelo a isso, eu tive oportunidade também de conseguir um emprego, porque o curso de administrativo, ele te dá essa possibilidade de ter um visto de estudo com direito à vista de trabalho. Então, eu trabalhei... Pode falar, qual era exatamente esse curso administrativo? Qual é o... que se chama... Administrativo ou milieu médical, né? São cursos de 1.800 horas, 1.800 horas. Então, é um curso que te dá, na época, te dava o direito, inclusive, ao PEC, a questão de... Mas não era o meu objetivo, na verdade, o meu objetivo realmente era o desenvolvimento da qualidade do idioma, do francês técnico, do francês instrumental, para conseguir realmente ter um melhor desenvolvimento na área de saúde, né? E aí, com isso, paralelo, eu consegui, então, um emprego como o PAB, que a gente chama, que é o Reposéu Beneficié, né? Que é um trabalho que aqui é muito importante, porque, para muitas pessoas, às vezes, a pessoa acha que... Ah, não é ser enfermeiro, é realmente prestar só suenho, cuidado básico com os pacientes, mas é um trabalho extremamente importante e respeitado aqui, e é um trabalho que é importante para que você tenha uma visão ampliada do sistema de saúde, antes de você poder fazer toda a sua integração profissional enquanto enfermeira. Então, foi um trabalho que me deu uma base muito grande dentro da visão sistêmica, né? Dentro do que fazer. Realmente, também, desculpa, provavelmente te tira um pouco do estresse, porque chegar como enfermeira... Bom, primeiramente, você falou, chegar como enfermeira brasileira, você tem que fazer algumas equivalências, e teria toda a pressão também da enfermeira, começar como o Reposéu Beneficié, como você bem explicou, você começa a entender o sistema de saúde, mas a pressão não é tão alta também, certo? Exatamente, né? Eu acho que é um trabalho em que você tem tão tempo de conseguir compreender as coisas dentro de um processo mesmo de maturidade, que eu acho que é um processo natural que todo mundo faça para conseguir trabalhar dentro do seu domínio, principalmente quando você tem uma ordem profissional, né? E esse trabalho, então, foi muito importante, no primeiro momento eu comecei como tempo parcial, né? Que é trabalhar algumas horas por semana como visto de estudante. Como eu já tinha o meu SESC, eu acabei também tendo a oportunidade, enquanto minha residência permanente não saía de trocar o meu visto, foi um visto de trabalho fechado, e aí eu comecei a trabalhar a tempo completo também, dentro de um CACH SLD, que também era uma questão, né? De entender as siglas do sistema de saúde, entender cada parte do sistema, como ele funciona, de que forma ele é gerenciado, e quais são os papéis, a execução dos papéis entre preposé, enfermeiro auxiliar, enfermeiro clínico, enfermeiro de CEGEP, né? Como que funcionava esse universo em relação ao processo de trabalho. Então, a GCLD, a gente poderia dizer que aqui é um asilo, um centro de soins de longa durée? É, um centro de soins de longa durée. Aqui, ele é visto muito mais como um meio de vida, né? Como um meio de vida, então, assim, o asilo, talvez no Brasil, ele tenha, eu não sei te explicar se dentro de um contexto, se a gente consegue encaixar o completo, mas eu acredito que aqui eles tenham muito mais uma característica, porque a gente tem idosos que são autônomos, por exemplo, que eles podem sair do CACH SLD e ter uma vida normal fora, mas eles residem de qualquer forma, então, você tem níveis de autonomia conforme a condição física e de saúde da pessoa também. Então, depende muito, mas, enfim, né? A gente pode colocar como uma proximidade aí de um asilo, no Brasil. E eu trabalhei nesse centro de forma geral, desde que eu entrei até a finalização do meu processo de trabalho lá, foram um ano de trabalho como preposeia. Durante esse processo, eu recebi a minha residência permanente e, com ela, como eu havia recebido da ordem profissional uma solicitação para fazer uma adaptação dentro do CGEP, né? Eu acabei fazendo já a minha entrevista no CGEP, as coisas foram por uns meses de avanço, e isso me deu uma vantagem muito grande para pegar a minha residência permanente e, imediatamente, entrar no CGEP e começar a fazer a minha equivalência profissional, a minha adaptação. O que eu considero importante, porque dentro da minha trajetória profissional no Brasil, eu passei vários anos, como na área de gestão, na área de gestão e saúde como enfermeira, e ter a possibilidade de desenvolver um pouco mais a questão de técnicas, de procedimentos técnicos da forma como são feitos aqui, e também a questão de desenvolvimento do raciocínio clínico canadense, esse raciocínio clínico no Quebec, isso é algo que faz a total diferença para a qualidade do trabalho, né? Hoje, aqui no Quebec, assim, dentro da filosofia de trabalho que nós temos na área de saúde, a bandeira maior da ordem profissional é a segurança do paciente. Então, conhecer mais o procedimento médico, conhecer mais o procedimento de enfermagem, e conhecer e ter um raciocínio clínico que te permita ter autonomia profissional, com responsabilidade profissional, sempre exelando pela segurança máxima do teu paciente, é algo fundamental. Então, isso me permitiu, dentro dessa minha caminhada, essa possibilidade de fazer o CGEP, e esse CGEP, ele é muito variável, o tempo que você precisa fazer, cada pessoa, cada dossiê, a gente pode falar assim, tem uma particularidade em relação à formação profissional, ou aonde você estudou, quais são a carga horária de cada disciplina que você fez, no Brasil não importa em que lugar nenhum, e com isso eu fiz seis meses de CGEP, né? Aqui em Quebec, em Rio de Quebec. E, finalizando o CGEP, eu tive a oportunidade de trabalhar como candidata à profissão de enfermeira, isso em Quebec é possível. Então, isso é importante, então, para que as enfermeiras aqui brasileiras, que querem seguir, fazer a mesma coisa, a partir do momento que você fez esse curso no CGEP, não unicamente, não é necessariamente pronta para ir fazer o exame do ordem das enfermeiras e se tornar enfermeira quebequense, não é assim mesmo. Na verdade, assim, no momento que você termina esse curso com sucesso, dentro do CGEP, você tem o direito já, na próxima possibilidade de exame da ordem profissional, de realizar o seu exame. Isso é totalmente possível. Mas você também tem o direito de poder, a gente pode dizer, IC e E, né? Tentar trabalhar o tanto que CEPI, como CEPI, como candidata à profissão de enfermeira, seja dentro de um, você acha, CRD, que são considerados a desenvolver aqui, ou dentro do meio hospitalar, né? O que, dentro do CGEP, o que as enfermeiras aqui que me precederam, que não vão dizer assim, né, recomendam fortemente é que você se permita ter a oportunidade de trabalhar como CEPI para desenvolver mais o seu raciocínio clínico e a sua autonomia profissional enquanto você é CEPI, né? Não que seja permitido, como que a gente pode dizer assim, ah, você pode fazer vários erros, não é isso. Mas é muito mais para você sentir o ambiente de trabalho, sentir a filosofia organizacional, sentir e de se desenvolver enquanto enfermeira dentro dos padrões canadenses, dentro do padrão aqui de Quebec, né? E isso me permitiu realmente desenvolver muito o meu processo de trabalho e trabalhar um pouco os ajustamentos, porque a gente, quando sai de uma prática profissional como do Brasil, a gente tem uma forma de trabalhar, a gente tem uma... A gente costuma dizer que a gente desenvolve reflexos, né? Que são meio que automatismos para que você consiga trabalhar em determinadas áreas de especialidade, áreas de conhecimento. E aqui você precisa ajustar essas questões, né? Então, dois pontos que são fundamentais aqui, autonomia profissional. Rádio, por cima do CEPI, né? Que são coisas diferentes do Brasil, na sua experiência, justamente, foram as coisas, talvez as adaptações mais importantes para fazer? Sim, porque, na verdade, o que acontece é que muitas coisas que no Brasil nós não temos autonomia enquanto enfermeira, aqui no Canadá nós temos autonomia. E existem algumas coisas no Brasil que nós temos autonomia e que no Canadá nós não temos autonomia. Então, isso acaba sendo um pouco confuso quando você tem muitos anos de experiência. É claro que uma enfermeira recém-formada no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que não tem experiência profissional, há a tendência de poder se adaptar a esse processo um pouco mais facilmente, porque ela não tem ainda essas questões muito bem definidas dentro do seu processo de trabalho. Mas, enfim, né? Para todos eu recomendo realmente ou o CEGEP, ou se permitir trabalhar com o CEPI, para realmente as pessoas, porque hoje eu sei que tem essa possibilidade de você sair do meio de trabalho do Brasil e vir direto fazer um estágio aqui no Quebec, né? Sim, a primeira vez que eu vou pensar no Quebec agora, o processo é isso. Eles vêm aqui no Brasil, vão contratar enfermeiras como enfermeira auxiliar e dar um estágio no trabalho. Então, é exatamente o que você fez por conta própria, certo? Exatamente, exatamente. Então, eu trabalhei durante seis meses com o CEPI, dentro desse formato, num meio hospitalar, né? Então, eu voltei para o meio hospitalar, que é uma decisão minha. Eu queria realmente desenvolver mais o meu processo técnico dentro de um ambiente hospitalar, e não só na questão do CESH-ACLD, né? Que são características diferentes de processo de trabalho. A gente pode dizer que no CESH-ACLD você trabalha muito mais com a especialidade de geriatria e cuidados paliativos, e dentro de um hospital você tem uma gama maior de opções para você conseguir se desenvolver. E como eu tinha que fazer o exame da ordem dos enfermeiros como todo mundo, eu acreditei que dentro do ambiente hospitalar me daria muito mais riqueza de visão, de raciocínio clínico e de patologias necessárias para me dar uma boa base para que eu conseguisse fazer o meu exame da ordem dos enfermeiros. Então, a partir daí, em setembro do ano passado, eu fiz o meu exame da ordem dos enfermeiros e fui aprovada, né? Então, hoje eu trabalho como enfermeira clínica, que é a enfermeira graduada, né? Dentro de um departamento, de um hospital aqui em Quebec. E essa foi, então, a minha trajetória que eu atribuo muito à Ecole Quebec, a essa possibilidade de ter estudado na Ecole Quebec, de ter desenvolvido francês, porque a Ecole Quebec não é só uma escola de francês, ao meu ponto de vista. Eu acho que a Ecole Quebec é um lugar de networking, é um lugar onde você tem a possibilidade de conhecer pessoas que são do Quebec, que são do Canadá, e você tem uma possibilidade de contato com a cultura canadense, a cultura que adequar, que faz toda a diferença para o teu processo de adaptação geral da tua vida, de forma geral, aqui no Canadá. Então, eu agradeço muito, realmente, porque, no momento, às vezes, em que a gente faz o curso, a gente acaba tendo muitos questionamentos, é isso mesmo, vale a pena, será que é muito investimento, pouco investimento? E eu posso dizer que todo investimento que a gente faz em francês, todo investimento que a gente faz em planejamento e entender o valor agregado de um curso que te permite ter essa visão da cultura quebecoar já no Brasil, faz toda a diferença quando a gente chega aqui. Então, é... Te agradeço, porque, só para que as pessoas sabem, eu não paguei ela para falar isso, não. Convidei ela para compartilhar a experiência de uma enfermeira brasileira que vai para o Quebec, porque é um setor, mesmo com... em tempo de Covid, que ainda é em alta demanda, mas eu agradeço que você fale disso, e mesmo assim, mesmo tinha estudado na Equal-Quebec, conhecendo, antes de chegar à cultura, ainda foi pouco complicado chegar na área da saúde no Quebec, certo? Sim. Toda a área, principalmente uma área como essa, é uma área muito complexa. Então, você tem um desenvolvimento tecnológico que não para, não importa em que lugar do mundo, você tem diversos protocolos, e aqui nós trabalhamos muito focados em protocolos clínicos, a gente trabalha de um sistema chamado APP, que é dentro de uma problematização, ou seja, a gente verifica a questão do problema do paciente, desmembra todo o problema do paciente em relação a quais são os cuidados e as surveiantes, né, que são as... que a gente precisa estar fazendo com cada paciente, então isso é muito... é fundamental, né, assim, entender o melhor e o máximo possível da cultura, porque cada região aqui tem uma particularidade, tem às vezes até um próprio ação diferente, pode parecer que isso não faz a diferença, mas quando você está dentro de um ambiente hospitalar, por exemplo, eu trabalho numa clientela neurológica, então, assim, você pega pacientes com AVC, você pega pacientes com afasia, que não conseguem falar, que tem desartria, tem dificuldade da articulação da palavra, e isso com ação isso faz a diferença. Então é importante você entender hábitos, você entender nuances de vocabulário, às vezes a forma de se expressar, então tudo isso é muito importante, eu acho que a cultura ela é muito rica, né, lógico que apenas com o curso a gente não consegue abarcar tudo aquilo que a cultura canadense, a cultura quebecoa ela tem de melhor, mas é muito possível você já vir com uma boa base, é muito possível você vir com uma boa ideia daquilo que você vai encontrar, não que o seu processo de adaptação não possa ser fácil ou difícil, porque isso é pessoal, é particular, e vai depender muito do planejamento, da organização e da área de atuação da pessoa, da família, se a pessoa tem filho, se a pessoa não tem, então cada pessoa aqui tem uma trajetória de vida que vai definir se o seu processo de adaptação vai ser mais leve ou se vai ser mais difícil. Isso também, às vezes, a gente tem níveis, porque às vezes a gente fala assim, profissionalmente foi super tranquilo, mas pessoalmente foi mais difícil, às vezes as pessoas têm exatamente o contrário, pessoalmente é mais tranquilo, profissionalmente acaba sendo mais difícil, tem alguns desafios a percorrer. O que eu posso dizer a todos é, difícil e fácil é uma questão também muito relativa, eu só posso dizer que vale muito a pena para quem tem a disposição de querer estar aberto para uma cultura diferente, para quem quer construir uma nova história de vida, para quem realmente gosta, muito francês, é possível trabalhar na área de saúde, sim, como enfermeira, como preposé, como auxiliar, não existe também essa questão tão forte quanto no Brasil de auxiliar, enfermeiro, médico, não, nós aqui temos uma visão extremamente respeitosa e igualitária de todos os profissionais, então tem a ver muito mais com o que você tem de aptidão e o que você quer fazer do que exatamente o status que você vai ter, porque aqui não tem muito isso, como no Brasil, a questão do médico tem um status muito maior, você tem o respeito profissional, você trabalha em equipe, você trabalha de forma colaborativa, cada um tendo muito claro e definido o seu papel dentro do processo de trabalho, mas cada um também sabendo que, por exemplo, não é porque eu sou enfermeira que eu não faço, que eu não trabalho em parceria, fazendo medicamento junto com o auxiliário, também não ajuda na parte de suenha, um paciente, a parte de mobilização de paciente, tudo isso faz parte do, a gente pode dizer do rol, faz parte das discussões de um enfermeiro aqui no Quebec. Como você bem sabe, a Eco-Quebec trabalhou em fevereiro, era a primeira missão do órgão público de saúde do Quebec, se chama Recruitment Santé Quebec, eles viram aqui no Brasil para contratar enfermeiras, e foi uma primeira missão de sucesso, mas uma das coisas que foi falado com as enfermeiras que eram aqui para contratar, é que a gente perceberam que as enfermeiras brasileiras, culturalmente, aqui, é mais comum na frente de um problema não ter a avaliação da enfermeira, mas falar, chama o médico, e esse comportamento que são diferenças culturais de sistema de saúde, era um pouco um problema onde o governo do Quebec mesmo está falando o quê? As enfermeiras brasileiras são excelentes, a gente sabe disso, mas temos que acompanhar ela para que ela chegasse a ter mais autonomia. Você poderia comentar sobre isso? Quais são as principais diferenças dos sistemas que você passou, que você, ou talvez você não passou porque como enfermeira cliniciana já tinha que tomar essa atenção, não sei, mas para ajudar enfermeira auxiliar aqui, enfermeiras e técnico de enfermagem também, as coisas que eles têm que trabalhar, os pacientes que eles vão ter que trabalhar. O que eu acho é assim, a gente tem o ponto básico é realmente a matriz de todo o processo de como é feito o processo de enfermagem. No Brasil, a gente trabalha muito focado no modelo americano. O modelo americano de saúde é focado em diagnóstico de enfermagem. A enfermeira no Brasil, ela tem uma característica, claro, que essas coisas vêm evoluindo, a gente tem diversos sistemas brasileiros que dependem muito do hospital onde você trabalha, da região onde você trabalha, eles adotam formatos de processo de trabalho que são individualizados daquele local. Por exemplo, você tem assistência focada ao paciente, você tem primary nurse, você tem diagnóstico de enfermagem de nada, capenito, etc. E aí, com base nisso, com base no hospital que você trabalha, na instituição que você trabalha, você tem essa forma de trabalho que acaba sendo predominantemente no Brasil, por conta até do número de enfermeiras, um pouco mais administrativo do que intervencionista, dependendo do setor em que você trabalha. Isso aqui é um pouco diferente, como eu te disse, a gente não tem um modelo americano de processo de trabalho, a gente trabalha realmente num modelo baseado nas necessidades globais do paciente e com a importância do processo da família inserida nisso e o processo do sistema como um todo. Então, com isso, a gente tem muito mais surveillance, que a gente fala, a gente tem muito mais protocolos de processos de trabalho com intervenção direta, porque a gente tem uma valorização teórica de base de fisiopatologia, de anatomia e de medicamento, etc., muito mais sólida. Então, por exemplo, aqui você ler um ECG é um pré-requisito de base onde você tem que discutir o ECG com o teu médico. Você tem que ler, é você que identifica as suas arritmias cardíacas para poder conseguir discutir isso com o teu médico e dizer ao paciente que ele está entrando em tal arritmia, está fazendo tal coisa e já existem protocolos estabelecidos dentro do processo de autonomia para que a gente tenha intervenções medicamentosas diretas em relação a isso. Isso não fica condicionado, por exemplo, ao código azul, que seria uma parada cardiorrespiratória, não. A gente tem protocolos que são anteriores a isso, é justamente para evitar que o paciente entre nesse processo. Então, a gente trabalha muito nessa questão, a questão do raciocínio clínico, a questão do raciocínio clínico realmente de consequências fisiotatológicas, a questão da consequência em relação a quais são as consequências que você pode esperar a sociedade a determinados medicamentos, você tem que verificar exatamente toda essa cadeia para conseguir dizer assim, bom, então com isso eu faço essa e essa intervenção e a partir desse momento eu preciso da avaliação médica. Então, eu acho que é um pouco essa diferença que eu vejo entre que vai falar muito como eu te falei em relação à autonomia profissional e conhecimento que é o básico, o conhecimento aprofundado, autonomia profissional e essa questão realmente de você ter esse raciocínio clínico para te dar os indicativos de nesse momento eu tenho que intervir, eu tenho que intervir rápido, né, então a intervenção rápida é que você não aguarda o médico chegar, você executa e você reavalia o teu paciente e a partir desse momento, dependendo de como o paciente se apresenta, você tenha o suporte, a necessidade do suporte médico ao seu lado. Então, é um pouco dessa característica que muda um pouco em relação ao Brasil, claro, o número de médicos no Brasil também é muito maior, então, a lógica profissional ela muda muito em relação a isso, né, então você tem sempre o médico à tua disposição na grande média do tempo para que você possa tirar dúvidas, né, e porque não existem esses protocolos dentro desse lugar porque cada ordem profissional em cada lugar o mundo determina qual é o grau de autonomia dos seus enfermeiros, né, então, não é uma questão de ser bom ou ruim em relação ao Brasil, é apenas uma questão de particularidade do trabalho que a gente tem aqui. E, agora, bom, vocês, se me lembrou, em 2017, estamos em três anos dessa aventura, o que você poderia falar para enfermeiras, técnicos de enfermagem, as linhas de enfermagem que estão assistindo agora a esse vídeo, que estão pensando será que, será que vale a pena, será que vale a pena tudo, bom, aprender o francês, passar através disso, você se arrepende, o que que, qual é a sua vida agora, pode, não sei, salário melhor, qualidade de vida melhor, dá uma avaliação para nós, tudo isso valeu a pena? Valeu, eu acredito assim, eu acredito que a primeira coisa que a pessoa precisa se perguntar é o quanto ela está aberta para viver uma nova realidade de vida, né, porque quando a gente fala assim, eu quero mudar para melhor, o melhor é muito relativo, né, então, assim, por que que eu falo muito isso? porque o melhor na verdade é assim, será que eu estou disposta a abrir mão das minhas rotinas brasileiras, né, essa questão de churrasco com os amigos, não, 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 porque tem uma série de atividades brasileiras que aqui não existem, né, então, assim, a questão de ficar longe da família, vale a pena, não vale, eu sou muito ligada à minha família, eu acho que são, primeiro assim, acho que independente da questão profissional, eu acho que todas as pessoas devem se colocar questões em relação à sua vida pessoal, né, porque é isso que conta muito, você vai ter uma vida profissional aqui de qualidade? Vai, mas, é, construir uma vida de qualidade é muito mais a tua energia de ser capaz de construir não importa onde, do que exatamente, é, porque aqui você constrói, no Brasil, você não constrói, não tem muito um comparativo nesse sentido, então, o que eu posso dizer é, se você, dentro da sua vida pessoal, se colocou questões, se realmente vale a pena, se você tem um perfil de viver uma vida muito diferente daquela que você vive no Brasil, se você é aberto para uma nova cultura, para uma cultura que não é tão vinculada à religiosidade, por exemplo, que é um ponto que às vezes pega para muitos brasileiros que são muito religiosos, tal, então você tem que ter uma visão muito aberta, uma visão de mundo, né, onde preconceitos e discriminações não são também tolerados, né, então, tem particularidades que se você realmente está pronto para dizer, não, isso realmente é o que eu quero para mim, o que eu posso dizer é que é totalmente possível, né, e aí os pontos principais é sempre o planejamento, a organização, o bom estudo do francês, né, achar realmente como a Ecole Quebec, uma escola de referência, uma escola que te dê uma excelente base, né, e a dedicação do tempo, saber que imprevistos acontecem dentro desse processo, todo mundo que começa diz a mesma coisa, eu quero em um ano estar em Quebec, né, são raros os casos, ou eu quase não ouvi dizer em alguém que em um ano, tirando a questão de vir pelo PEC, conseguiu chegar nessa velocidade, né, então é uma questão muito realista, uma questão de que o planejamento de que isso envolve realmente aí um tempo, né, até mesmo de amadurecimento do projeto Canadá, do projeto Quebec, e assim, mas é possível chegar, como eu disse, é você não, é você ter a resiliência de construir o seu processo, de saber ouvir boas sugestões, de saber ouvir a experiência de pessoas que passaram por isso, e entender que é isso que a gente precisa, organização, saber que a gente tá num lugar sério, num lugar em que as regras são altamente respeitadas, você é livre aqui pra fazer o que você quiser, porque as regras funcionam, porque você tem responsabilidade sobre cada uma das coisas que você faz, então quando você entende isso, você se planeja pra isso, realmente assim, eu não regreto, eu não tenho como dizer ah, você voltaria atrás, não, eu tenho uma qualidade de vida, hoje eu trabalho muito, tá, eu trabalho na saúde, eu trabalho muito forte, eu trabalho muito no hospital, e aqui a gente trabalha muito, pode ser, vocês acham, a qualidade de vida é quase trabalhar, né, não, aqui você trabalha muito, mas você tem a possibilidade de ter uma qualidade de vida, dependendo dos seus hábitos de vida, em que você consegue ter uma conciliação vida pessoal, família, e trabalho, enfim, vida social, que vale a pena, né, pra mim, vale a pena, então, o salário, o salário deve ser muito melhor também, o salário, o salário, ele é compatível, tá, assim, a gente, quando a gente fala de salário, as pessoas às vezes se confundem um pouco, né, falar assim, ah, dois mil é uau, né, o salário, ele é compatível com o custo de vida, o custo de vida em Quebec, no Canadá, de modo geral, é um custo de vida relativamente moderado a alto, então, você tem um salário que te permite ter uma vida de classe média normal, uma vida dica, né, você não vai, assim, na tarde, trabalhar, aqui não existe essa coisa de três empregos pra você conseguir se manter, você vai ter o seu emprego, se o seu emprego permitir algumas horas extras, você vai fazer, é muito relativo isso, mas esse, esse é o seu salário que permite ter uma vida com condições, né, essa eu acho que é a grande diferença, o Brasil, às vezes, tem que ter dois, três, quatro vínculos pra você conseguir repor um salário pra ter compatível com isso, né, assim, a cultura canadense não é uma cultura fique rico, a cultura canadense é ter a qualidade de vida, então, isso também é muito importante, as pessoas falam, ah, vou ganhar um salário, não, você vai ter um salário que é compatível com uma vida, uma vida com qualidade de vida, né, o que vê que em comparação a outras províncias canadenses também, porque no que vê que tem esse próprio pensamento mais social-democrático, tipo, creche pública, então, claro que no que vê que as pessoas pagam mais impostos, mas recebem muito mais serviço do governo do que, digamos, em outras províncias também. exatamente, eu acho que tudo isso é uma questão que a pessoa precisa ponderar, né, avaliar, avaliar exatamente qual é a sua característica, porque assim, né, o Canadá não é tudo igual, isso é outra coisa que as pessoas precisam entender, né, cada província aqui, ela tem a sua particularidade e a sua autonomia, e cabe a cada uma das pessoas que tem esse interesse é entender qual é a província que se identifica mais em relação à sua própria condição de vida, aos seus valores, né, e aquilo que você quer desenvolver. Claro que o Quebec, para mim, eu acredito muito nisso e vivo muito nisso, eu acho que é uma província muito aberta nesse sentido do apoio, né, não são todas as províncias que tem, como você mesmo disse, uma quantidade de programas que te apoiam, né, perfeita ninguém é, né, então a gente tem que colocar isso, perfeito não existe lugar no mundo, né, mas, assim, te dá essa possibilidade, então, por isso, assim, eu estou muito grata à província de Quebec, eu realmente, assim, não regretaria nada, não tem como dizer isso, acho que é uma questão disso, né, de você poder escolher e compreender como a província funciona, né, e se se adaptar da melhor forma e, com certeza, a província te retribui, né, dentro daquilo que você, que você se dedicou, né, eu acho que isso é um ponto importante. Luciana, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo seu depoimento, eu acho que as pessoas que vão assistir isso, especificamente pessoas da área da saúde aqui no Brasil, vão ter milhões de perguntas depois, mas aqui lá embaixo vai aparecer o e-mail do Recruitment Santé Quebec, o site do próprio governo do Ministério da Saúde, e são essas pessoas que vêm no Brasil fazer missões presenciais e também online, e qualquer brasileiro brasileira que quer ir para o Quebec, que é da área de saúde, tem que se cadastrar primeiramente nesses sites. A partir do nível A2, B1, lá vão ser chamados para entrevista. Então, se vocês já se inscrevem, façam seu cadastro, não fica, não se pergunta, mas por que ninguém me chamou? Porque eles vão perguntar o seu nível de francês. Ninguém vai ser chamado se você não chega, pelo menos A2, B1, que é fim do iniciante, iniciou do intermediário. E como a Luxola bem falou, você chegou lá, Luxola, nível B2, é isso? Aqui? Eu cheguei B2, C1, eu ia dizer que C1 é ideal. Aí, C1, Quebec, agora, está preparando um curso de francês, que é o mesmo curso de francês que qualquer brasileiro está fazendo conosco, mas vai ter uma parte dedicada à saúde. Então, porque a gente trabalha com Recruti Masante Quebec. O que a gente pode falar para vocês que têm interesse é, como o Luciola bem falou, é um projeto que se prepara. Então, pode já pensar dois anos. Vou começar, primeiramente, estudar francês, chegar a um certo nível para ser chamado para entrevista, e a partir do momento da entrevista, se tem contrato de trabalho assinado, vai demorar há muito mais meses para chegar. É o momento de continuar perfeccionar, a perfeccionar o francês para sofrer menos chegando. Estou falando certo, Luciola? Isso, eu acho que é assim, é como a gente falou, não é só falar o básico, é uma vida em francês. Então, é entender isso, que a gente vai pensar em francês, que a gente tem que desenvolver um raciocínio clínico, e assim, o segredo de toda língua não é falar, é se fazer entender. E isso só se adquire tendo uma boa base de idioma. Porque aquela questão, às vezes você, e sempre lembrar, a gente está falando de segurança do paciente, a gente está falando de responsabilidade profissional, a gente está falando de uma legislação muito pesada em cima do profissional de saúde aqui no Canadá. Então, a única coisa que te deixa tranquilo para que você não tenha um nível de estresse onde você não consiga nem raciocinar quando você está no seu processo de trabalho, é você conseguir compreender exatamente o que está acontecendo dentro de um contexto de estresse profissional e se fazer entender, ter respostas rápidas. Porque às vezes a pessoa te fala de costas, o nome de um medicamento é a dosagem, e aí você não pode dizer, ah, eu acho que é um miligramo ou cem, e aí de repente a gente está lidando com as vidas, eu acho que essa responsabilidade pode parecer óbvio quando a gente fala, mas quando a gente está numa situação limite dentro do hospital, que o hospital é um hospital em qualquer lugar do mundo, paciente é paciente em qualquer lugar do mundo, e complicação a gente tem de paciente em qualquer lugar do mundo, é neste momento que a gente pensa assim, nossa, faz a diferença estudar muito francês. Então, é essa a minha recomendação. Lembrando sempre que aqui a gente tem esse pilar, né, que a segurança do paciente é indiscutível, né, e a partir daí, francês, para se fazer entender, para compreender bem, se fazer entender, raciocínio clínico e autonomia profissional. Senhora, de novo, muito obrigado pela presença, fica bem, e até logo. Um beijo. De novo, ok.